Vamos inspirar profundamente e aceitar a força, o poder do lugar antigo dos nossos ancestrais, o poder de Ayame, de Serrosha. Eu vou enviar para você, Abinson, para toda a realização dos seus desejos. Feche os olhos, sente-se com a coluna arepa, faça inspiração profunda e feche os olhos. Permita que a força desse lugar sagrado guie, dê a energia para a realização dos seus talentos, da sua predestinação. Namastê. E isso foi só alguns vídeos com as minhas recomendações e nova informação sobre a tradição siberiana do xamanismo. São minhas raízes. É o poder que meus ancestrais me deram para ajudar pessoas. Por isso, eu estou com vocês, para trazer essa sabedoria, a energia forte, compartilhando amor, o fluxo de abundância com todos os meus alunos. E, com certeza, nos cemitérios, retiros, workshops, eu vou compartilhar mais experiência de diferentes rituais xamânicos e meditações. E seja bem-vindo. Seja bem-vindo, querido. Querida.